à edição de 2020 do Encontre Ciência, este ano num formato misto, online e presencial aqui, devido à situação de pandemia. Eu chamo-me Helena Canhão, sou médica, investigadora, professora na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa e também presidente da Sociedade Portuguesa de Rheumatologia. E o Pedro Oliveira é professor de inovação na Copenhaga Business School, na Escola de Economia da Nova e também tem a Cátedra Gulbenkian. É para nós uma honra ter sido convidados para desempenhar o papel de comissários do Ciência 2020. Muito obrigada. Quando fomos convidados, não pensámos que seria neste formato em que viríamos a realizar este encontro. Este ano, pela primeira vez, o Ciência é predominantemente online. No entanto, a organização, e como podem ver aqui, cumpre estritas regras de segurança sanitária, implementadas durante todo o encontro de ciência, que foram aprovadas pela Direção-Geral de Saúde. Se preferir participar presencialmente, será sempre aqui, no Auditório 1, e poderá fazê-lo com toda a segurança. A entrada no Centro de Congressos vai estar sujeita à lotação máxima permitida. O uso de máscara, como sabem, é obrigatório e devem ser mantidas as distâncias de segurança, bem como deve ser feita a desinfecção regular nos dispensadores disponíveis no recinto. Para quem pretende assistir online, as seis sessões plenárias que teremos aqui no Auditório 1, serão também transmitidas via streaming na página do encontro. Quatro das 24 sessões temáticas também decorrem neste Auditório, com difusão streaming, e depois as outras 20 sessões especiais temáticas serão transmitidas online, com os respectivos links disponíveis também no site de Ciência. O encontro decorre hoje e amanhã, e discutirá o papel da Ciência, da investigação e da inovação para ajudar a recuperar Portugal. O debate é particularmente relevante no contexto atual em que Portugal se prepara para assumir a presidência do Conselho da União Europeia em 2021. Vivemos tempos diferentes, que vão ficar marcados para sempre nas nossas vidas. Antes da pandemia, o mundo já enfrentava desafios como as alterações climáticas, demográficas, desigualdades e transformação digital, para os quais a ciência, investigação e inovação eram consideradas fulcrais no desenvolvimento de um futuro sustentável e mais justo para todos. Com a propagação da pandemia COVID-19 em todos os continentes e no momento em que todos ansiamos pelo aparecimento de uma vacina, tornou-se ainda mais evidente a relevância de investir nas pessoas, no conhecimento e na tecnologia que produzam soluções e impacto na vida das pessoas e das populações. Bom dia a todos. O meu nome é Pedro Oliveira. Eu sou também comissário deste encontro 2020, Ciência 2020. É uma honra poder trabalhar para a realização deste encontro e desde já também agradeço o convite. O encontro era suposto ser num formato bastante diferente, mas cá estamos para discutir e promover o debate em torno da ciência e como é que a ciência nos pode ajudar a sair da situação bastante complicada em que nos encontramos. E certamente a ciência pode ajudar. Como já foi referido, todos nós ansiamos pela vacina, pelo aparecimento de uma vacina que pode ou não pode eventualmente aparecer, mas há muitas outras maneiras como a ciência pode certamente ajudar e é isso que queremos fazer ao longo destes dias. Como sabem, neste evento reúnem-se investigadores académicos, mas também empreendedores. Amanhã, por exemplo, teremos uma sessão com empreendedores de 11 países diferentes, países essencialmente europeus, mas também a Turquia e o Brasil. Empresas e público em geral são bem-vindos, quer em regime presencial, se bem que a maioria de nós estará certamente online e contamos com uma grande participação de pessoas online. Como sabem, as sessões plenárias vão promover um debate muito alinhado com aquele que é o debate hoje sobre a estratégia europeia. Vamos discutir Ciência e Portugal para uma Europa mais resiliente, mais verde, mais digital, mais social e mais global. Queremos, como cientistas, ajudar a recuperar Portugal com a ciência, pela ciência e também pela inovação. Depois temos também um conjunto vasto de sessões temáticas especiais, dedicadas a iniciativas, a atividades, a projetos, a colaborações internacionais, a diferentes tipos de parcerias. Mas estas vão decorrer maioritariamente online e exclusivamente online. Também sabemos que muitas unidades de investigação científica não poderão este ano apresentar as suas comunicações clássicas destes encontros e são por isso chamadas a divulgar os seus projetos através do nosso site, do sítio do Encontro Ciência. Este ano o Encontro Ciência conta com um conjunto de participações especiais, contamos com dois prémios Nobel, desde logo o professor Aaron Shishanova, que é professor no Tecnion em Israel e que vai ser um speaker já a seguir, ainda nesta sessão. Ele foi um dos galardoados com o Prémio Nobel da Química. Mais tarde, ainda hoje, no fim do dia, começamos com um Prémio Nobel e acabamos com outro Prémio Nobel. Sir Richard Roberts, do New England Bailers, que ganhou o Prémio Nobel da Medicina, estará também connosco. Mas temos, obviamente, um conjunto de outros cientistas portugueses e internacionais que estarão connosco. Vamos ter, já hoje à tarde, uma sessão sobre ciência para uma Europa mais social e mais digital com a Susana Sargento, com o Pedro Ferreira, com o Ricardo Paes Mamedo, com o Rui Oliveira. Ao fim do dia, uma sessão sobre ciência para uma Europa mais verde com a Alexandra Monteiro, com a Inês Azevedo e depois com o Prémio Nobel da Medicina, que vai falar sobre organismos geneticamente modificados e sobre um projeto que ele lidera, que envolve 131 Prémios Nobel. Aguardamos com expectativa esta intervenção, obviamente, como muitas outras. Amanhã, o dia começa com uma plenária em que vamos falar sobre a ciência para uma Europa mais global. Temos a Alexandra Cunha, o Miguel Belo, o Tiago Rebelo e o Reitor da Universidade de Aga Khan, Firoz Rasul. Segue-se depois com uma plenária em que vamos falar sobre ciência que pode mudar as nossas vidas. Temos dois grandes oradores também. Temos o professor Eric Vanipel, do MIT, e temos o professor Bob Langer, também do MIT. Não só um cientista muito reconhecido na área da biotecnologia, mas, entre outras coisas, um dos sócios fundadores da empresa moderna. Como porventura sabem, é uma das empresas mais avançadas no desenvolvimento de uma vacina para o Covid. Isto será amanhã à tarde, na sessão das 4 horas. E, finalmente, temos uma sessão que encerrará este encontro com dois cientistas portugueses, um radicado no estrangeiro. Temos connosco a Elvira Fortunato, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e o Pedro Conceição, que vão falar sobre como é que a ciência pode ajudar a recuperar Portugal. O grande tema deste encontro. Os encontros de ciência são, há muitos anos, promovidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em colaboração com o Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura de Ciência Científica e Tecnológica, a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e tem o apoio institucional e o apoio muito especial, certamente, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manoel Heitor. Neste ano em que comemoramos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, esperamos que possam celebrar connosco a ciência em Portugal e no mundo, seja presencial, seja virtualmente. Contamos convosco, contamos convosco com o vosso entusiasmo, com a vossa alegria, para fazer deste um grande encontro de ciência, numa altura em que tanto precisamos que a ciência traga esperança à sociedade portuguesa e à sociedade mundial em geral. Muito obrigado, bem-vindos. Vamos agora convidar-vos... Antes de fazer os cumprimentos oficiais, vamos primeiro convidar-vos a visualizar o vídeo comemorativo dos 25 anos do Ministério, pelo artista Rui Costa. Os desenhos feitos para a celebração dos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia inserem-se numa linha de trabalho chamada Lifeline Seed. São desenhos que registam, condensam tempo em linhas que procuram ser retas. A imperfeição destas retas advém da sua manualidade. É a mão que, funcionando como um sismógrafo, registra o artista na linha do tempo. Há como que uma equação que orienta esta série. Vamos parâmetros fixos e alguns variáveis. Como parâmetros fixos, temos que, em primeiro lugar, as linhas são desenhadas com a caneta que permite desenhar o traço o mais fino possível. 0,15 minutos. Em segundo lugar, as linhas procuram ser retas. Em terceiro... Os desenhos feitos para a celebração dos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia conserem-se numa vida de trabalho chamada Lifeline Seed. São desenhos que registam, condensam tempo em linhas que procuram ser retas. A imperfeição destas retas advém da sua manualidade. É a mão que, funcionando como um sismógrafo, uma prensa, registra o artista na linha do tempo. Os parâmetros variáveis têm que... ...fusia a linha de variáveis. Como parâmetros fixos, temos que, em primeiro lugar, as linhas são desenhadas com a caneta que permite desenhar o traço o mais fino possível. 0,15 minutos. Em segundo lugar, as linhas procuram ser retas. Os desenhos desta série procuram, assim, explorar a diagonal como representação de transversalidade, juntando-lhe ainda a ideia de lâmina, de um que corta, que separa o conhecimento da ignorância. Com o modo de ciência a rigor, estes desenhos procuram, por fim, simbolizar a minúcia, a precisão, a dedicação, o tempo, o foco e a incessão de luz, que é, pela verdade, que caracteriza o conhecimento, o sentido. Legenda Adriana Zanotto Muito bom dia a todos. A todos, em particular, um cumprimento muito especial à Comissária Elisa Ferreira, mas também a todos, ao Presidente Firoz Gazzoulo, Presidente da Universidade de HACAM, que veio do Quénia, proporcionalmente, para estar connosco. Aos deputados, ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência, à Presidente da FCT, à Presidente da Agência de Ciência e Viva, ao Presidente do Conselho de Reitores e do Conselho dos Institutos Politécnicos. Sentam-se todos cumprimentados. É óbvio que este encontro é organizado num contexto particularmente inédito, sem precedentes, e por isso foi realizado em condições de segurança e, obviamente, será transmitido de uma forma digital para todos aqueles que nos estão a assistir em casa ou nas suas instituições. Eu não posso deixar de começar um agradecimento muito específico à Helena Canhão e ao Pedro Oliveira, comissários deste encontro, que, nos últimos meses, tantas vezes mudaram, alteraram e estavam sempre atentos, mobilizados, para fazer sempre o melhor. Certamente, para promover este debate, porque a ciência está sempre presente e, por isso, tentámos, em grandes condições de segurança sanitária, manter o encontro, obviamente, num formato novo. A Helena e o Pedro, nos últimos 13 anos, entre muitas outras coisas, dirigem um grande movimento à escala do mundo, o Paciente Innovation, começado com um projeto financiado pela Fundação Paciência e Tecnologia, em 2007, e que atraiu prémios Nobel, mas a comunidade científica à escala do mundo e que, sobretudo, tem sido um movimento particularmente inédito, também na Europa, com o apoio do European Institute of Technology, para abrir o diálogo entre os cidadãos, de uma forma geral, e o conhecimento, através da forma como, sobretudo, os doentes, os pacientes e aqueles que estão afetados por doenças raras, podem passar e estimular novas inovações e, sobretudo, contribuir para aquilo que é hoje um conceito, que eles próprios também têm aprofundado, da inovação baseada no inovador, ou no utilizador. E é por isso é que convidámos a Helena e o Pedro, porque se há hoje um aspecto particularmente crítico, mais do que nunca, é o debate e a conciencialização entre cientistas e a sociedade, em geral, entre os cidadãos em particular e os cientistas, especificamente, para alargar este debate sobre aquilo e sobre os tempos que vivemos. São, sobretudo, tempos de risco, tempos de uma grande incerteza no futuro e, por isso, é só com mais conhecimento, é só com mais presença daquela que é o debate sobre a forma como podemos desenvolver, mas também apropriar esse conhecimento e, sobretudo, combater o isolamento social daqueles que não têm tido acesso ao conhecimento ou também o isolamento social daqueles que fazem ciência e que têm também a responsabilidade do diálogo com a sociedade. E este movimento, o Paciente Innovation, é hoje, à escala do mundo, como irão ver pelas intervenções dos vários prémios Nobel, reconhecido e, sobretudo, apoia um processo de empowerment dos cidadãos e da população em geral para ter contactos com outras pessoas que precisam, de facto, do conhecimento para poder dialogar. Isto é tudo aquilo que podemos fazer. Como o Rui Costa, que está presente aqui, também na sua representação do que foram os últimos 25 anos da ciência em Portugal, nos disse que a ciência tem um lugar, mas a ciência requer um tempo e um tempo, sobretudo, de que cada um de nós não dispõe, como José Almada Negreiros, há muitos anos, nos lembrou. O Rui é o biólogo, doutorado, antigo dirigente à Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, hoje um artista emergente na sociedade. E as representações e a sua intervenção é bem clara que hoje a forma de lidar com a ciência é transversal a todas as áreas do conhecimento e as humanidades, os artistas em particular, conseguem-nos levantar questões novas e com eles aprofundarmos aquilo que é o conhecimento fiável e para isso precisamos verdadeiramente dos cientistas que consigam abrir um diálogo crescente. E esta discussão é mais oportuna do que nunca porque, sobretudo, a evidência científica nos tem mostrado que esta pandemia começou nos animais, passou dos animais para os seres humanos e que sabemos que as doenças zoonóticas ou as zoonoses estão a tender a crescer e que resultam, sobretudo, de uma falta de equilíbrio entre a atividade económica e humana que precisamos de continuar a estimular e a natureza. Ora, efetivamente, essas alterações, essa falta de equilíbrio que também se manifesta nas alterações climáticas levam-nos, certamente, a perceber como muitas organizações internacionais da Comissão Europeia ou o Banco Mundial, a OCDN, nos disse que é preciso um novo conhecimento naquilo que nós chamamos esta área ou esta era do antropoceno juntamente com a articulação entre diferentes instituições e, por isso, temos que assumir um processo crescente de inovação institucional e, sobretudo, com novos métodos de observação. Se é verdade que nos podemos orgulhar da evolução das últimas décadas do conhecimento, sabemos que não chega. Temos que fazer muito mais e, por isso, é que encontros como este são orientados para o diálogo transdisciplinar, para o diálogo entre instituições, para o diálogo com a sociedade e com as empresas em particular, de uma forma também a corresponsabilizar todos neste processo de construção coletiva. E é neste contexto que o comunicado da Comissão Europeia de 30 de setembro sobre a evolução da ciência na Europa é particularmente significativo e não nos podemos todos os dias de o relembrar. A Comissão vem reforçar a noção que a Europa tem que fazer mais e que, na próxima década, tem que, sensivelmente, duplicar o investimento público em ciência e tecnologia e multiplicar, pelo menos, por mais três vezes o investimento privado em investigação e desenvolvimento, de forma que, em 2030, em qualquer zona europeia, podemos atingir valores desse investimento que cheguem a 3% da riqueza gerada. Sabemos que é um esforço completo. Sabemos que, nos últimos 20 anos, o investimento global na Europa teve praticamente estagnado e que hoje representa 2% da riqueza gerada. E, por isso, é uma altura, mais do que nunca, para afirmarmos a firmeza com que a ciência tem que ter, mas que só é possível se abrir o diálogo à sociedade. E, no contexto português, parece-me que é particularmente oportuno esta altura e lembrarmos de cinco aspectos críticos. Por um lado, o reforço nos últimos anos no investimento em ciência. Atingimos, nos últimos dados oficiais, mostram, níveis nunca antes atingidos, numa despesa de cerca, em 2019, 3 mil milhões de euros anuais, que representam 1,4% do PIB, era 1,2% em 2015. A Fundação Paciência e Tecnologia, nos últimos anos, aumentou em cerca de 34% a sua execução. Eram 380 milhões de euros em 2015. Nos últimos dois anos, teve uma execução superior a 500 milhões de euros. Mais do que duplicámos as bolsas de doutoramento. Eram cerca de 900 em 2015. Em 2019 e 2020, foram apoiadas mais de 2 mil bolsas de doutoramento. Nos últimos três anos, foram apoiados mais de 6 mil contratos de investigadores com o doutoramento. Mas não chega. Mas não chega todo o percurso que fizemos. Temos que fazer mais e, por isso, delineamos um trajeto para, em 2030, poder duplicar a despesa pública de investigação e desenvolvimento face aos valores atuais. E, para isso, já em 2021, o orçamento de Estado inclui um aumento de 4% no orçamento da EFCT, conjugado com a articulação de fundos comunitários. Em segundo, no ensino superior. Vivemos este ano um ano inédito em Portugal, de confiança dos jovens e das famílias, com um crescimento nunca visto em Portugal de adesão ao ensino superior. Nos últimos 5 anos, passámos de cerca de 350 mil estudantes em 2015 para 400 mil estudantes no ensino superior. Isto deve-se, sobretudo, à valorização do ensino politécnico e à abertura e diversificação das formações curtas, quer iniciais, quer de pós-graduação. Aumentámos o financiamento global e fizemos um contrato de legislatura para todos os anos as jutações das instituições aumentarem em 2%. Mas não chega mais uma vez. E por isso, se é verdade que este ano tivemos pela primeira vez metade dos jovens de 20 anos a participar no ensino superior, queremos chegar a 2030 com 6 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior e conseguirmos que 50% da população entre 30 e 34 anos tenha um grau superior, quando neste momento é apenas cerca de 36%. Para isso, aumentámos, já para o próximo ano, de uma forma sem precedentes, em 30%, o investimento na ação social escolar, abrindo também o acesso ao ensino superior. Se neste momento residem em Portugal 110 mil jovens de 18 anos, sabemos que em 2030 irão residir cerca de 85 mil jovens e por isso temos que penetrar mais na sociedade portuguesa, abrindo o acesso de uma forma sem precedentes à formação de todos e também contribuir para a formação ao longo da vida dos mais adultos. E para isso, estamos a trabalhar no âmbito do plano de recuperação económica, dando um impulso aos jovens e um impulso aos adultos para a formação. Na área da inovação, o terceiro aspecto crítico, a Comissão Europeia classificou pela primeira vez no verão passado Portugal como um país fortemente inovador, particularmente em associação com a capacidade empreendedora das pequenas e médias empresas e, particular, das startups portuguesas pela sua capacidade de colocar produtos e sistemas inovadores no mercado. Mais uma vez, é um trajeto que nos deve orgulhar, mas não chega. E, por isso, delineámos uma trajetória que é hoje também lançada para discussão pública, para poder duplicar a participação de Portugal nos programas comunitários de investigação e inovação. Se na semana passada conseguimos atingir no âmbito do programa Horizonte 2020 a atração de cerca de mil milhões de euros desde 2014, queremos, para o período de 2021-2027, conseguir mobilizar as empresas e a comunidade científica portuguesa para vir atrair cerca de 2 mil milhões no âmbito do programa Horizonte Europa e do programa europeu para o espaço. Em quarto lugar, a questão do emprego científico. Já disse, nos últimos anos, desde 2017, conseguimos reverter a situação da precariedade no trabalho nas instituições científicas e consagrar já hoje mais de 6 mil contratos de investigadores. Mas sabemos que o percurso é este, mas que não chega mais uma vez e que temos que fazer mais e, por isso, garantir até 2030 pelo menos o dobro dos lugares de investigadores doutorados. Por fim, a simplificação e desbogadização. Sabemos que muito tem sido feito pela administração para simplificar, mas, claro, chega. E, por isso, a sinergia entre os fundos nacionais e os fundos comunitários é perfeitamente crítica para simplificar e desblocatizar toda a malha de acesso a fundos, de acesso aos elementos de carreiras que ainda coexiste e persiste na nossa sociedade. É para estes cinco grandes questões que só podíamos este ano abordar a recuperação de Portugal com mais ciência no contexto europeu e, naturalmente, em vésperas daquilo que será a presença portuguesa do Conselho da União. Temos o privilégio e a honra de ter connosco a Comissária Elisa Ferreira para nos ajudar também neste debate como é que a ciência em Portugal pode contribuir para uma Europa mais resiliente, uma Europa mais verde, uma Europa mais digital, mas também uma Europa mais social e uma Europa mais global. São estes os desafios, certamente, para a ciência e que sabemos que a articulação entre o financiamento nacional com aquilo que é a preparação do Plano de Recuperação Económica em 2021 e 2026, a preparação do quadro de financiamento orianual e, portanto, aquilo que hoje já é chamado o Programa Portugal 2030 e com os fundos de gestão centralizada, particularmente do Horizonte Europa, exigem-nos a um esforço de articulação e de sinergia que temos, obviamente, que vencer e, certamente, adquirir e ganhar. É para este debate que vos convocamos a todos para, durante estes dois dias, participarmos, presencialmente ou digitalmente. Lamento a todos aqueles que tinham apresentações para estar nas cerca de dez sessões paralelas que estavam planeadas que vão ter que fazer digitalmente, mas também contribuirmos de uma forma decisiva para este debate para podermos ter um Portugal mais europeu e uma Europa com mais Portugal. Iremos começar com uma intervenção como o Pedro Oliveira referiu do Prémio Nobel da Química de 2004, o cientista e médico israelita que tem vindo muito a Portugal e que, entre muitos outros, tem um grande amigo português, Alexandre Quitanilha e o pedido Alexandre para apresentar o Prémio Nobel. Obrigado. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu acho que o Aaron Chichanova está-nos a ouvir, penso eu, e, portanto, vou-vos pedir a autorização para fazer esta muito breve apresentação em inglês. I met Aaron in the 90s, 25 anos ago, I believe, when I invited him for the first time to come to Porto to give a course on ubiquitin, which is the area in which he received his Nobel laureate, his Nobel Prize, and he came with several postdocs, I think there were four of them, who came with Aaron to Porto to spend a week with us at the Institute. And it was a memorable experience because, for several reasons, the first one is, this was long before he got his Nobel Prize, so I believe we knew he was going to get it, and so it was appropriate to invite him to come long before he had actually been honoured by the Nobel Prize. The second reason is that at the end of the course, we drove a little bit around Portugal, and in one of the places we visited was a tiny little shack in the beaches of Mulelu, where they, it doesn't exist anymore, where they had wonderful fish which had just been caught, and he came with his four postdocs, and during the conversation I found out that the grandmother of one of these postdocs, who had lived in Berlin in the 20s, that is almost a hundred years ago, had actually rented a room in her house in Berlin to my father. And this came out of the conversation as we were talking, because he had dinner with his grandmother a couple of days before coming to Portugal. She wanted to know why he was coming, and she said, well, maybe you'll find out who this Quintanilla is in Porto, and it happened to be my father. We then moved to, we drove around and we went to Belmont because he was very interested in the Jewish heritage of our country, of course, with my husband, with Richard Zimler, who has also written quite a big deal on the subject, and he ran a ceremony in the synagogue of Belmont, which was something he wanted to do for a very long time, and he was able to reach the community and to spend time with them hoping that the community would strengthen in the future. But it was memorable for a couple of other reasons which I think are important to mention. He came back to Portugal a couple of years later, I think twice, and in one of those visits, he told us a story which I think every scientist should remember. His Nobel Prize was given for a paper that he published in a third-rate journal, a journal which had an impact factor of about two at the time, biochemical, biophysical research communications, and where his name was actually misspelled. So he got the Nobel Prize for work that would not be published in the important journals of the time. It was published in a small journal because it was so innovative in this way. And I think this is an important message for the scientific community. When you have an idea which may be not very popular or maybe even a little suspicious, don't give up. You may end up getting a Nobel Prize if you continue the work that you've done. So for me, the possibility of being here with you today to introduce Aaron has a very special meaning. I visited the Technion about 40 years ago when a colleague of his, Joram Avidor, came to work with me in Berkeley for six months as a visiting scholar. And so my connections with the Technion and with the scientists of that time and of today are still very vivid in my memory. It's a wonderful opportunity for me to welcome Aaron Shikhanover to be with us. Aaron, it's wonderful to have you. I'm delighted that you could join us for this meeting in Portugal. Thank you very much. thank you, Alexander, for an unbelievable surprising introduction. It's really heartwarming. I'm a little bit in tears remembering the first visit in Porto and then my several successive visits and we met several times later too and toured around Portugal and especially of course the visit to the Jewish communities, not only in Belmont, but also in Tomar and the villages surrounding the area really was heartwarming for me and bringing me back to the old history of my people and the way that now the Portuguese government is refurbishing those wonderful history. So it's a little bit strange to sit in my office in Haifa. You can see it in the first slide. My office is in the building which is sitting just on the beach, the white building, not the long one, but on the left corner. You can see it in the little picture on the right side. This is the medical school of the Technion and I'm currently there. I'm missing very much the physical, the eye contact with the audience, the mingling with the students, but I hope life will return to normalcy soon and we shall be all able to meet here in my country or in your wonderful country. What I wanted to talk to you today is not about my science. Thanks again, Alex, for the wonderful memory of the paper which has just one sentence to summarize it. It doesn't matter where you publish, it matters what you publish. But let's forget about science and I want to talk to you today about COVID-19, but not about the virus, not about the drugs, not about the unfortunate dead and sick people, not about the economic consequences which are severe to all countries, but on some aspect that is a little bit neglected, and that's the bioethical aspect, that are sitting somewhere between the technology and the human patient. We shouldn't forget the disease is one side of the story, but the victim, the human patient, is another side, and being a physician, though I am in recent years mostly concentrated on the science in the laboratory, but being a physician I never forget that medicine at the end of the day aims to better and to cure people, and the humane aspect of it has never left my desk. So let's talk a little bit about the bioethics of COVID-19, and I'm sure that you heard about everything, but I think that I kind of collected the difference and subject under one umbrella, and we shall be able to look into it. So I will start with something that is strange to you. It's a piece of art in my own apartment in Haifa, which are aluminum cut by laser by a very famous Israeli artist called David Gerstein. He is a good friend of mine, and he called these pieces the Fifth Avenue. Why the Fifth Avenue? Because the Fifth Avenue is famous not only for the beautiful shopping centers and the beautiful architecture, but also for the diversity of the people and the many people that are walking along this great avenue. And you can see here a piece of art. It's a sculpture made of several hundred people that are walking along Fifth Avenue. and here is my office. Actually, I don't want to turn the camera now in order not to disturb the lecture, but I love David. And one piece I hanged in my own office, and the sculpture is just next to me, so you see it in magnification. Why do I show it to you? because I want to take you to how in Israel you can see the protest on the right side. We call our prime minister the crime minister, but all over the world the people are protesting. They are protesting against the lockdown. They are protesting against vaccine. They are protesting against the unemployment, the economic crisis. The world is really shaking. And if I go back to the 5th Avenue, you have a look at the 5th Avenue, and below, in the middle, you can see the 5th Avenue during its glorious regular day. You can see the Rockefeller Plaza with a beautiful NBC building behind, and then you can see also the stores that are protected by wood plates against looting. It's not against the looting that America is preparing itself today. actually, the day of elections, because of the threats of violence, but this happened during the lockdown, and about several months ago, and people looted stores and robbed, and violence was flooding all over the place. And why I show you this contrast and the piece of art that is hanging in my apartment is to show you how fragile is our society. While we are fighting the virus, bitter feelings are bubbling and boiling below, and are threatening to destroy the very thin structure of the society that we have built during the 20th century, and especially after World War II. So it tells you that basically everything that we are seeing, the shopping, the theaters, the movies, the concerts, it's all very thin shells, thin like the shell of the egg. And a pandemic, as worse as it can be, is aiming, is threatening to destroy us all. Could you ever believe that Saks Fifth Avenue, this wonderful store on Fifth Avenue, in the heart of the world, in Manhattan, New York, will look like it looks in the future, in the picture. So it tells you how fragile we are. So this is the umbrella title, this is the umbrella cover to my talk. But let's go now to some ethical issues that arise during the corona pandemic. And there are several of them, and we'll go via each and every one of them. One is, of course, the treatment priorities. So what is treatment priorities? Treatment priorities, we witnessed it in New York, we almost witnessed it in Israel. We saw, we witnessed this in North Italy, in Milan, where patients are flooding the hospitals, and the number of patients is spilling over, and the number of respirators and the number of expert teams of intensive care unit experts, physicians, nurses, respiratory experts is not sufficient to take care of all of them. And then the question, how to prioritize patients according to age, according to gender, according to religion, according to citizenship, according to what? How you are determining who is going to die and who is going to live. And this is a very serious question that humanity has encountered during different occasions, wartime, mass casualty, for example, the September 11 occurrence, the disasters in New York, and so on and so forth. And an easy solution will be age. But, you know, why to discriminate people by age if somebody by the age of 50 has already a final disease, a terminal disease, and somebody at the age of 75 can still run a marathon? So Israel determined a very complicated set, I don't have the time to go through it, of rules according to background, pre-morbid state, and so on and so forth, but I don't think that any rules can be given to people to basically sentence somebody to death. At the end of the day, we are dealing with people's lives. So prioritizing treatment is a very severe issue, and the same will come very soon. So once we shall have vaccine, how to prioritize vaccines, who will get first the vaccine? Old people, susceptible people, soldiers in the military, students, universities, the question is going to accompany us all along. Let's go to other bioethical issues, and that's neglected subject. While the whole world was busy with a disease, with a COVID 19, other subjects were neglected, for example, climate change. Many conferences were postponed, handling of terrible issues related to climate change have been neglected. Deforestation, especially in Brazil, in the Amazon basin, has continued relentlessly while the president of Brazil was thinking that the world forgot thought about it. We are using much more plastic today. Think about the masks that you are all wearing now. Listening to the lecture, they are all made of plastic and non-degradable material. Billions of masks have been accumulated in the world. People are using much more disposable utensils and so on and so forth. But one thing is sure. Climate change has not taken a sabbatical or a vacation because of COVID. COVID-19 is going to be defeated. No doubt about it. There will be a vaccine. The virus at the end will go away. It may return seasonally, but we shall be able to handle it. At the same time, if we shall not handle climate change, in several decades, there will be no planning. And the same for other diseases. I remember my own hospital here, which is next to the medical school. it was completely shut down and was hospitalizing basically only COVID patients. But cancer also has not taken a vacation. And heart diseases have not taken a vacation during COVID-19. Treatments were postponed, radiation, chemotherapy, catheterization, and the situation of people that have other diseases has worsened and deteriorated. And in developing countries, AIDS, malaria, and tuberculosis were surging. So, how do we prioritize? What is more important? A COVID patient or an AIDS patient or a malaria patient or a cancer patient? You know, we don't have space for all and we have to decide how to prioritize. So, you see that because of the panic, because of everybody was mesmerized, was frozen, and because of COVID-19, people thought that the entire textbook of medicine, that all the other diseases have taken a sidestand, they have gone for vacation, they have taken sabbatical, but that did not happen. Let's talk about vaccination. Vaccination is really a big problem, and different polls, even in Israel, but mostly in the United States, I'm not familiar with European polls, show that not everybody is ready to take the vaccine. Actually, quite a large proportion of the population does not want to take the vaccine, and there are anti-vaccination, not only for COVID-19, but for flu and for other contagious infectious diseases. And look what's going on in the United States. Look at the right lower corner. Trust God, not vaccine. In the middle, no vaccine. And on the left-upper side, anti-vaccine movement might undermine pandemic effort. People are warning us that if we shall not take the vaccine, it will be very difficult to defeat the disease. And look here. This is a planned global power. People are blaming the vaccine developers for conspiracy. Vaccine will kill millions more than COVID-19. Stay tuned for Stay tuned for Stay tuned for that would see another 米 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto